Posse, eu tô aqui a pedido do C6 Sandro, da Padre Eo Jitsu, pra poder explicar a diferença entre o Karatê marcial e o Karatê competitivo, né? Só que pra poder conseguir explicar de uma forma que uma pessoa leiga ou um praticante em Karatê possa entender de uma forma bem completa qual é a diferença entre os dois, eu vou ter que voltar um pouco na história do Karatê, tá? Então só pra poder situar, vou fazer aqui um resumo. O Karatê surgiu numa ilha chamada Okinawa, tá? Lá no Japão, e essa ilha era um centro, um porto de comércio. Por quê? Porque ele ficava numa região estratégica, onde os marinheiros de diversos países de lá da Ásia, eles passavam por ele, estabeleciam em Okinawa pra poder fazer viagens, por exemplo, pra outros lugares, como por exemplo Japão, China, Taiwan, Vietnã, e entre outros países que existiam ali naquela região, tá? Então, dentro daquela ilha existia uma grande imposição dos samurais chamado Klan Satsuma, entre outros imperadores japoneses que eram bastante severos com o povo okinawano, naquela época era período feudal, né? Então existiam muitas regras que eram impostas, cobrar impostos muito altos aos camponeses, à população da cidade, e lá também era proibido a utilização de armas pelo povo de Okinawa, justamente pra eles não terem defesa contra esses samurais que iriam lá pra poder fazer as cobranças, pra poder cobrar do povo okinawano, tá? Então, o Okinawa tinha até a sua própria língua, né? Uchinaguchi, era uma região meio que particular, assim, dentro daquela região entre Japão e China, tá? E aí o que é que acontecia? O povo de lá começou a treinar técnicas, artes marciais, pra poder se defender, muitas vezes, de agressores como esse, e outros, né, que já tinham classes sociais maiores, que não precisavam se preocupar tanto com esse tipo de perigo, queriam estudar arte marcial porque era visto como um arte de guerreiro, né? Um status de guerreiro, de buche. Então, eles queriam estar ali dentro daquela universidade de artes marciais, gostavam bastante de treinar artes marciais, então eles treinavam o que na época era chamado de T, né, que é a arte das mãos. Então, essa arte marcial, como ela tinha um objetivo final, é eliminar o adversário, quando a gente fala de eliminar, é neutralizar ao máximo, tá? Inclusive, eles treinavam com foco em matar a pessoa, né? O T, a arte do T, né, do Karatê, o antigo Karatê, ele tinha como objetivo final neutralizar ao máximo a pessoa, inclusive, matando, tá? Então, uma das coisas que tem dentro de um livro chamado Bubishi, né, que é um livro que surgiu na ilha de Okinawa, vindo da China, tá, dos praticantes de Kung Fu, o Kung Fu influenciou bastante, né, na criação do T de Okinawa, veio a partir dele, né, principalmente, 80% veio a partir do Kung Fu chinês, e o pessoal de lá de Okinawa tinha, né, alguns mestres que tinham ido à China treinar com os mestres chineses e voltaram para Okinawa, muitos deles conseguiram ter uma cópia desse livro chamado Bubishi, e nesse livro tem uma parte, né, um capítulo chamado Kyushou, que se chama Ataques a Áreas e Pontos Vitais do Corpo Humano, né? Então, mostrava explicitamente como eliminar uma vida humana, então mostrava como aplicar golpes na garganta, né, de formas diferentes, né, que a gente chama hoje de chutor, né, bater, né, com essa parte da mão, no pescoço do adversário, dedos nos olhos, né, que a gente chama Nukite, dedo no olho, quebra de pescoço, né, muito famoso essa técnica, né, no Karate, então, bastante conhecido por muita gente por conta do Karate Kid, conhecido também por conta do Hadouken, né, então, girava e jogava o poder, né, mas essa técnica, ela serve para muitas coisas, inclusive, para quebramento de pescoço, tá, então, tá, quebrou o pescoço. Então, dentro das técnicas de Katar, né, a gente tinha muitas técnicas que eram voltadas para tentar eliminar o oponente de uma forma muito rápida, né, então, em 1922, o Karate foi levado para o Japão, tá, só que no Japão estava passando por um período de muita mudança por conta do final da Primeira Guerra Mundial, né, o Japão, ele participou da Primeira Guerra Mundial, e apesar de ele ter participado da equipe, né, que ganhou, ele sofreu severas consequências econômicas e perdeu muitos dos seus soldados, né, muitos dos seus homens fizeram uma mudança completa, né, do método de vida que existia lá no Japão, e, a partir de 1920, o Japão começou a investir fortemente no militarismo, tá, e quando eles começaram a investir no militarismo, eles olhando para o que acontecia na Europa, que tinha o wrestling e tinha também a esgrima, né, eles começaram a implantar dentro do método de ensino das escolas, o judô, né, que foi uma simplificação do jiu-jitsu para poder começar a ensinar nas escolas, para poder começar a ensinar nas universidades para os jovens, e também do kendo, né, que a arte da espada também é a mesma coisa, para as crianças da escola e para os jovens das universidades. Só que essas artes, elas foram um pouco simplificadas, entre aspas, para que as crianças e os jovens não tivessem uma arte que pudesse matar uma outra pessoa, né, e aí veio o boxe, né, em 1921, o Japão querendo fazer com que investiram bastante em cultura, em entretenimento, por conta do espírito japonês, né, do povo japonês que estava bastante triste com os resultados da Primeira Guerra Mundial, e para poder animar, eles investiram, né, no pão em circo, né, então um desses pão em circo foi um cinema onde exibiu uma luta de boxe bastante famosa que ocorreu na Europa, tá, e o povo japonês que foi lá assistir essa luta, simplesmente ficou encantado com aquele tipo de troca de socos que eles não viam muitas vezes dentro das artes que eles praticavam ali, do judô, do kendo, né, então essas trocas de socos e chutes, ou trocas de socos, né, dentro do boxe encantou muito o povo japonês, né, então o que foi que aconteceu? O imperador japonês até pensou em trazer o boxe para o reino de Okinawa, ou para o reino dele, né, do Japão, só que o que acontecia? O povo japonês, ele era extremamente ressentido com o pessoal do ocidente por conta das guerras, né, que aconteciam, eles acabaram se prejudicando bastante, então eles decidiram conhecer essa arte marcial de Okinawa, chamada Karate, e convidaram, né, alguns mestres para poder conversar, entender o que é o Karate, fazer demonstrações e depois tentar trazer o Karate para o Japão, né, então o líder, né, dos Karatecas, dos mestres Karatecas de Okinawa, que foi escolhido para representar o Karate oficialmente lá no Japão, foi o mestre Jishin Funakoshi, né, que ele era mestre sensei Tosso, e os dois, eles possuíam um método de ensino muito particular, né, sensei Tosso, ele começou a ensinar Karate nas escolas de Okinawa, e sensei Funakoshi decidiu pegar o método de sensei Tosso e levar para o Japão, né, e esse método basicamente era Katar, tá, então eles só faziam treinar Katar, 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 para quem não conhece Katar, são formas, né, do Karate, uma sequência de técnicas sem adversário que você pratica no vento, assim, entre aspas, né, então essas sequências de técnicas, ele, sensei Funakoshi, começou a ensinar esse Karate, né, e qual era o intuito dessas três artes, né, do Judô, do Kendô e do Karatedô? Era justamente crescer o espírito de guerreiro dentro dos jovens, tá, porque eles estavam já se preparando militarmente, como eu falei, então eles queriam os jovens preparados com luta, com essa garra que o lutador geralmente tem, né, e também por conta da saúde física dos jovens, eles queriam que eles tivessem com a saúde física em dia, tá, só que quando eles foram trazer o Karate de Okinawa para o Japão, assim como o Jiu-Jitsu, né, se transformou o Judô com a suavização da arte em relação a técnicas menos perigosas, né, para poder ser ensinada ali para crianças, ser ensinada para jovens, no Karate ocorreu a mesma coisa, né, inclusive eles tiraram muitas das partes que tinham de técnicas de chave, de estrangulamento, de quedas, que existia dentro do Karate, é, para poder não ficar ali em conflito com o que já era ensinado no Judô, né, mas existia uma grande parte de técnicas que a gente chama de Tuite, né, que é a arte de, é, fazer chaves, estrangulamentos, imobilizações com os adversários, né, então, é, depois quando o Karate foi para lá e ele foi modernizado, né, passou por um processo de modernização para poder ser aceita na Dainipon Butokukai, que era a associação japonesa que aceitava as artes oficiais marciais japonesas, o Karate passou por uma série de mudanças e foi ensinado por muito tempo apenas Katar, tá, Katar, 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 alguns outros mestres que vieram passaram a ensinar também um pouquinho de luta, né, um pouquinho de Kumite de frente a frente, é, mas foi de uma forma bem suave, e essa parte do Kumite só foi entrando no Karate por conta do filho do Seseifu Nakoshi, né, que era o Gigolfo Nakoshi, que começou a colocar um pouco de luta, só que essa luta se tornou uma luta, é, sem essa parte de Tuite, sem essa parte de quebras, sem essa parte muito ofensiva de ataques a regiões vitais, como olhos, né, com pontas de dedo, soco na garganta, quebra de membros, isso deixou de existir no Karate japonês, tá, então começou a ter esse tipo de abordagem, um Karate apenas de contato, como se fosse um boxe, tá, então é um Karate de combate, onde você acerta soco, acerta chute no adversário, e ficou mais ou menos esse tipo de arte marcial, é, que ficou dentro do Karate, né, aí quando o Sesei Nakayama, que foi aluno do Sesei Funakoshi, decidiu transformar o Karate num esporte, ele vendo ali os métodos que eram utilizados já ali no Japão, como no Judô, no Kendo, que tinha a formação de pontos, né, se a pessoa derrubasse, marcava um ponto, se a pessoa acertasse a espada em uma determinada região, marcava ponto, ele fez a mesma coisa com o Karate, então ele decidiu que, se a pessoa executasse uma técnica com uma performance muito boa no adversário, apenas essa técnica, ele, é, marcaria o ponto, entendeu, então, na luta de Karate, como é que acontece hoje em dia? a pessoa vai, acertou um soco, é, no adversário, para a luta, cada um vai pro seu lugar, ele marca o ponto, depois ele volta à luta, né, não existe uma continuidade, não é, por exemplo, dois minutos de luta, e no final a gente vê quem é que ganha, não, se algum acertou um golpe, para a luta, separa, dá o ponto, volta, então, é, esse Karate esportivo, que começou, né, com essa técnica de marcar um ponto, marcar um ponto, foi o que foi se expandido para o mundo, foi o que foi ganhando atração por conta das competições, por conta dos seminários que foi dado no mundo todo, né, e hoje, e principalmente quando chegou nos Estados Unidos, né, que é grande, uma grande parte de marqueteiros, né, que existe ali dentro dos Estados Unidos, eles utilizaram muito essa parte de competições, de medalhas, de troféu, para poder vangloriar a qualidade do professor, a qualidade do dojo, a qualidade, é, daquele local de treinamento, né, então, o esporte começou a ser o centro das atenções, né, que ficou, que era natural, né, se tornar isso, o esporte se tornou centro das atenções, e por conta do esporte, né, hoje em dia, é, a gente vê em 100 academias, é, 80, 90% treino de campeonato e 10% de Karate marcial, né, então, quando a gente fala de Karate marcial, a gente está falando de um Karate que ele é, ele olha para o adversário como um inimigo que deve ser eliminado, certo, então, a gente tem técnicas dentro dos Katais, né, existem milhares de técnicas dentro do seu treinamento de Bunkai, né, que é pegar as técnicas do Katar e tentar ver como é que poderia ser aplicado numa situação real, né, então, foi pego essas técnicas e no Karate marcial, a gente tem essa visão de tentar encontrar, né, o Karate que vai acabar com o adversário, né, então, por exemplo, se a gente pegar hoje o Karate esportivo, milhares de técnicas são proibidas em campeonato, né, então, a maioria dos Karatecas que praticam Karate esportivo, é, não conseguem muitas vezes, é, utilizar essas técnicas de uma maneira apropriada dentro de um combate de situação real, tá, então, por exemplo, dedo nos olhos, né, é, soco com a mão dessa forma pra poder atingir a garganta, né, é, técnicas de chuto, né, técnicas de raito, é, técnicas de joelhada, de cotovelada, que tudo isso do Karate simplesmente foi esquecida por grande parte dos mestres, né, e pra não dizer que não fazem, né, que não estudam Karate marcial, eles ali uma vez por mês dão uma aulinha ali de Karate marcial, né, então, a gente tem que, e muitas vezes os mestres não entendem poucas coisas do Karate marcial, né, por exemplo, a gente pega um Katar básico, né, aí de faixa marrom, é, que é o Katar Basai Dai, né, a primeira técnica, assim, entre aspas, do Katar é essa posição de mãos, né, a posição de mãos, essa posição de mãos, e muitos acreditam que isso, né, quando vão explicar pros alunos, é um Ioi, né, que é um Modrar, né, uma coisa que é simplesmente um efeito do Katar, quando na verdade é completamente o oposto, né, é o início do Katar, então, essa técnica, né, por exemplo, alguém segurou minha lapela, eu posso pegar a mão dele e torcer, né, seja assim, seja assim, seja através dos dedos, né, que vai fazer o adversário abaixar a cabeça, e logo a segunda técnica é uma ajoelhada, né, então, se eu peguei o braço do adversário, baixei com a chave o corpo dele, ele baixou a cabeça, a ajoelhada logo em seguida vem subindo, né, pra poder causar um grande impacto no adversário, né, só que muitos não sabem, muitos não entendem como é que era o Karate antigo, não procuram voltar às origens, não procuram entender a eficácia do Karate marcial, né, e continuam com o Karate esportivo, né, eu sou totalmente a favor do Karate esportivo, eu acho que todo mundo deve praticar, que é Karateca deve praticar, porque, querendo ou não, não é sempre que a gente vai ter situação de rua pra poder colocar a nossa emoção em prática, né, e o Karate de campeonato é onde a gente tem aquela emoção, né, de tipo, pô, eu vou perder, eu vou ganhar, você começa a aprender a controlar o espírito, né, a sua mente, a sua ansiedade, o seu medo contra o adversário, né, tudo isso, então é muito importante o Karate esportivo, mas também tem que ser, eu acredito que tem que voltar um pouco a estudar um pouco mais do Karate marcial, tá, então eu acho que essa explicação deu pra entender muito bem o que é a diferença entre o Karate competitivo e o Karate marcial, tá, e se vocês quiserem saber mais sobre um pouco do meu trabalho, você procura por guerra.karate lá no Instagram, tá bom? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Obrigado.